O que você conhece sobre Enoque? E sobre os segredos guardados há milênios na Antártida? E se fosse possível acreditar que anjos estejam vivendo presos em nosso planeta? Ou a NASA pôde, sem querer, esbarrar nessa história? Tudo muito confuso? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Não se esqueça de curtir o vídeo e assinar as notificações. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fique ligado nas novidades porque todos os dias tem vídeo novo por aqui. Os anjos caídos estão vivendo na Antártida. E se for verdade... Para começarmos a nossa história, eu irei primeiro te levar ao mundo gelado e praticamente inóspito da Antártida. Esse continente que por muitas vezes é esquecido por nós. A Antártida é sem dúvida nenhuma o continente mais misterioso do nosso planeta. Para você ter ideia do pouco que nós sabemos sobre o que se passa por lá, somente em 1911 o primeiro homem conseguiu chegar ao Polo Sul. O norueguês Roald Amundsen foi o pioneiro juntamente com sua equipe. De lá para cá, mesmo com toda a tecnologia à disposição, poucos seres humanos podem falar que já foram ao continente. Qualquer expedição ao local precisa ser feita com um rigoroso controle para não ferir leis internacionais e também custar muito caro. As baixas temperaturas que no inverno podem chegar a menos 89 graus Celsius também contribuem para com que a Antártida permaneça, de certa forma, isolada do resto do mundo. Entretanto, esse continente pode estar guardando segredos da história que aos poucos vem sendo revelados. Um deles, se comprovado ser verdade, pode destruir várias crenças e levar a humanidade a uma era totalmente diferente. E tudo isso tem a ver com um homem e um livro esquecido há muito tempo. Porém, recuperado por arqueólogos, eu estou falando do livro de Enoque. Mas o que a Antártida teria a ver com esse livro? Quem foi Enoque? E que livro é esse? Enoque foi um homem que teria vivido antes do grande dilúvio retratado na Bíblia. Geralmente, os relatos de sua vida são encontrados no livro de Gênesis. Enoque teria sido um grande ser humano, uma pessoa bondosa e temente a Deus. Por causa disso, ele teria vivido muito mais tempo do que um ser humano comum. E não é só isso. Segundo algumas interpretações da Bíblia, Enoque não teria experimentado a morte. Deus, reconhecendo o caráter e o coração de Enoque, teria o chamado para o céu, sem que este passasse pela angústia de morrer. Essa teria sido uma forma de Deus salvar Enoque do grande dilúvio que estaria por vir. Esse dilúvio é aquele no qual Noé, que seria um descendente de Enoque, teria feito uma arca e abrigado os animais escolhidos pelo Criador. Porém, não existem relatos dos anjos caídos e nem que eles estariam na Antártida. Mas por que na Bíblia não há os relatos que eu irei te contar agora? Porque essas histórias fazem parte de um livro apócrifo, dedicado a contar mais sobre a vida de Enoque. É importante dizer que os livros apócrifos são livros que foram feitos no mesmo período que os que estão presentes na Bíblia, mas que, por algum motivo que os arqueólogos e historiadores ainda tentam entender, não foram incluídos no Livro Sagrado dos Cristãos. Depois que Enoque teria sido levado aos céus, antes do dilúvio acontecer, o Criador teria pedido para ele testemunhar um grande conflito envolvendo anjos. Ele teria escrito um livro que retrataria todos esses aspectos envolvendo os anjos, suas regras, comportamentos e, claro, suas histórias. E dentre essas histórias estão as histórias dos anjos caídos. Esse seria o livro apócrifo de Enoque. O livro conta que 200 anjos caídos teriam chegado a uma região do Monte Hermon, onde hoje fica o Líbano. Esses seres que há pouco tempo eram divinos, mas que acabaram caindo depois de uma revolta e uma luta entre seres fiéis a Deus e os rebeldes, teriam começado a ter contato com a população local. No seu livro, ele retrata que esse contato foi crescendo a cada dia e o desejo dos anjos em ter relações com os humanos foi aumentando. Até que chegou um momento em que essas relações teriam se tornado inevitáveis e, assim, os anjos não só teriam tido relações sexuais com humanos, como também essas relações teriam feito com que descendentes tivessem nascido. Esses seres eram chamados de nefilim. Os nefilins se diferenciavam dos seres humanos comuns, já que sua estatura era muito maior, como se eles fossem gigantes das histórias de contos de fada. Eles seriam aberrações aos olhos de Deus, que nunca pretendeu que seus anjos e os seres humanos tivessem descendentes. A relação entre anjos e seres humanos gerando filhos e também a queda dos anjos acabou gerando a ira de Deus. Os anjos, que já tinham travado uma briga no céu entre eles, voltaram a se enfrentar. Após toda essa confusão e luta travada entre os 200 anjos caídos e os anjos fiéis a Deus, o próprio Criador teria então tomado as rédeas para si e decidiu prender os anjos rebeldes em um lugar onde poucos conseguiriam chegar. Para isso, ele teria escolhido a Antártida. O continente gelado seria o ideal, já que poucos seres humanos se atreveriam a ir lá devido ao frio. Segundo o livro de Enoch, para prender os anjos, Deus teria decidido que iria construir uma espécie de prisão para os caídos. Enoch não cita a localização, mas afirma que ela seria nos confins da Terra e que a prisão ficaria abaixo de algumas montanhas, no seu subsolo. Até então, tudo isso parecia apenas uma boa história de ficção envolvendo anjos, seres humanos e a ira de Deus. Só que em 2006, satélites da NASA, que começaram a estudar a Antártida, detectaram uma estranha anomalia eletromagnética no subsolo do continente. Por mais que testes e reconfigurações de equipamentos fossem feitos, os resultados permaneciam os mesmos. Os cientistas não conseguem explicar o que se passa nessa região do continente. E foi aí que um historiador chamado Stephen Ben-Nan relacionou o livro Apócrifo de Enoch com o acontecimento relatado pela NASA na Antártida. Ele chegou a fazer uma publicação no YouTube em um vídeo do canal Israeli News Live, chamado, em português, Os Anjos Caídos Presos na Antártida e que Continuam Vivos. Nesse vídeo, ele afirma que a Antártida é o local no qual Deus teria prendido os anjos caídos. Para sustentar essa teoria, Ben-Nan cita algumas passagens do livro de Enoch, entre elas, as que descrevem o lugar. Além de falar que o local escolhido pelo Criador teria sido bem afastado, Enoch descreve que foi levado ao sul para testemunhar os acontecimentos. No livro, ainda é dito que ele teria visto sete montanhas, sendo três para o leste e três para o oeste. A montanha do meio era a mais alta. Além disso, ele também cita os ciclos de dias que pareciam não ter fim, assim como na Antártida, durante o verão, onde o sol fica aparente durante 24 horas do dia. O mais assustador dessa história é que quase toda a topografia da Antártida bate com a descrita pelo livro de Enoch. O que poderia estar impreciso, segundo Ben-Nan, foi modificado com a força do grande dilúvio. Mas como isso seria possível se o primeiro ser humano, como eu disse a você no começo do vídeo, só chegou ao continente em 1911? E como Ben-Nan teria conseguido achar o local exato no qual a prisão celestial teria sido feita? Para isso, ele recorreu a uma ideia bastante simples. O historiador identificou a montanha mais alta descrita por Enoch, como o Monte Vinsan. Esse é o lugar mais alto da Antártida, medindo incríveis 4.892 metros de altura. Para você ter ideia do quão inexplorada é essa região, somente em 1966, uma expedição americana liderada por Nicholas Klins conseguiu escalar o monte. Por fim, Ben-Nan afirma que realmente acredita que sua teoria está certa e que os anjos, por serem seres imortais, estariam vivos até hoje, presos nas profundezas do continente Antártico, com quilômetros de gelo e terra sobre suas cabeças. Será que alguém, com uma grande quantidade de recursos e bastante coragem, terá o ímpeto de desbravar o subsolo dessas montanhas e, quem sabe, descobrir a verdade por trás dessa história? Ou os governos ao redor do mundo tentariam impedir que uma expedição desse porte pudesse acontecer? E você? Acredita no livro Apócrifo de Enoch? E na interpretação feita por Ben-Nan? Ou você acha que não passa de uma lenda? Quais impactos isso traria para a nossa sociedade no caso de tudo que foi relatado no livro ser verdade? Ou será que o próprio Criador impediria que nós chegássemos próximos aos anjos caídos? Deixe aqui embaixo o seu comentário e sua teoria. Eu vou ficando por aqui, mas volto em um próximo vídeo. Até mais!